Para você concorrer a ingressos para Cruzeiro e Flamengo, mais de 50 mil já vendidos, é isso, Vibrantinho? Mais de 50 mil já. E por isso que a galera está assanhada aqui, o Edival Oliveira, opa, um para mim, o Rafael, eu quero, o Hernan Barcaê, eu quero. É por telefone que eu vou falar daqui a pouquinho. Vibrantinho, venceu o Fluminense, aí deu aquele gás a mais que... Deu uma respirada, melhorou o ambiente, mudou, né, Vibrantinho? Precisava de vencer, mostra aí, gente. O Cruzeiro não quer ir embora da Libertadores, não, mas o negócio é o seguinte, a gente vai ter que ir embora, viu? Porque não pode pegar nem o aquecimento desse treino aí, na reapresentação do time Celeste, que venceu pelo Brasileirão no final de semana. Mas, ó, o Maikson ali, ó, acessou, não pode mostrar ele. Não pode ficar nem para o aquecimento hoje, né, Maikson? Aí, ó, vocês estão de prova, né? Coitado do Maikson, gente, obrigada, Maikson. Agora é o seguinte, o Cruzeiro está em vantagem na Libertadores em relação ao Flamengo, porque venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Só que o Mano Menezes, desde o final de semana, tem relatado para a gente, tem falado aí com a imprensa, que está colocando na cabeça dos jogadores que não tem nada definido. E o Fábio concorda com isso. Acho que são duas grandes equipes, acostumadas a jogos difíceis, a decisões, e isso daí serve para que a gente possa estar mais focado ainda nas dificuldades que a gente vai encontrar. E que, independente do que a gente fez na primeira partida, não é suficiente para se classificar. Ó, a gente que é obediente, está indo embora mesmo, vocês estão vendo aí, ó, os portões só estão abrindo para os carros da imprensa saírem. Uma estratégia não só de esconder o jogo, né, do Mano Menezes, mas também de deixar o elenco mais focado, mais concentrado, menos ansioso. Aliás, ansiedade é uma coisa que não está passando muito pela cabeça do Fábio, pelo menos não, né, gente? Mas a nossa já está, né, Tadeu, que a gente está atrapalhando o pessoal aqui, vamos embora então. Não pode ficar, não pode. Ansiedade é mais depois do primeiro jogo, né, depois as coisas ficam normais, né, você entra na rotina das outras competições. Mas quando você joga já a primeira partida, né, é isso. Geralmente dá aquela ansiedade de que esse jogo poderia ser já na semana seguinte, né, a gente leva de um modo bem tranquilo e normal, já pensando jogo a jogo aí dentro do Campeonato Brasileiro e também depois da Copa do Brasil, que a gente teve a oportunidade de jogar. Pois bem, daqui a pouquinho tem o Fábio falando sobre a arbitragem estrangeira para esse jogo. Você viu ali, Vibrantinho, trancadinho o treino do Mano Menezes, rapaz? Tá certo, né, tá certo. Nessa hora vale tudo mesmo. E o Fábio, né, foi completo na sua fala. Por quê? Tem uma vantagem, mas não tem nada ganho. Um jogo muito difícil. O Flamengo é uma grande equipe. Vai ser um jogo muito difícil. Mas nós temos uma pequena vantagem de se ir em casa com o apoio da torcida. Não é pequena não, né, Vibrantinho? Não, Leopoldo. Não pode ser esse motivo de soberba, mas a vantagem é muito boa. Não, Leopoldo, a gente tem que ter pés no chão, né, aí. Ah, se você é humilde, eu esqueci. As pessoas que estão em casa sabem que é Jair. É só humilde, né, não Jair. Não, isso aí, olha, não é bem sobre você com medo. Medo? Não, nada de medo, não, tem medo, não. Então você é arrogante, prepotente, atrapado, mano. O mano trancando o treino é uma estratégia para surpreender o adversário, né?